Olá, bem-vindos a todos vocês que vão chegando aí no nosso canal, bem-vindos, boa noite a todos. Que coisa boa estarmos juntos, temos este tempo tão precioso juntos, orando, buscando a face do nosso Deus e tendo essa doce comunhão uns com os outros. É tão maravilhoso podermos saber que Deus nos levantou como um exército, um exército com bandeiras, um exército que é sempre vencedor, um exército que ora, um exército que usa as armas infalíveis de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que não conhece derrota, pelo contrário, é o Senhor dos exércitos. Este Deus que vai à nossa frente, este Deus que nos chamou para nós guerrearmos. Bem, nesses dias nós estamos no nosso encontro, o primeiro encontro de coordenadores nacionais, coordenadores, superintendentes das Tôas, pastores, gideões. Um encontro bem íntimo, algo muito especial, tendo aqui onze nações reunidas. Estamos com México, Guatemala, Honduras, Venezuela, Colômbia, Peru, Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Argentina. Que coisa tão linda! Também teremos o pastor de São Tomé e Príncipe conosco e o pastor e uma missionária de Timor-Leste. Então são dias assim de céu na terra, dias abençoados, dias em que o Senhor está derramando sua graça, seu Espírito Santo. E nós aqui estamos com o nosso compromisso de orar pelo Brasil. Talvez não vai dar para eu estar acompanhando os comentários, mas não deixe de fazer seu comentário, não deixe de orar. Temos comunhão uns com os outros e vamos ler a palavra de Deus e vamos lançar sobre os céus do Brasil a leitura do texto de hoje. Vamos orar primeiro uns pelos outros. Feche os seus olhos, curva a sua fronte e vamos orar. Coloque os seus pedidos, tudo aquilo que você tem para Deus diante do Senhor agora. Sua família, sua casa, sua igreja, sua cidade, seu estado e nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Pai, eis-nos aqui junto com nossos irmãos. Tu conheces a necessidade de cada um. Tu sabes o pedido de cada um. E nós colocamos na tua presença, Senhor, derramando em teu altar os nossos corações primeiramente. Contempla-nos, Senhor, vem sobre nós com tua graça, com a tua paz, com a tua unção, com o teu amor, com o teu poder. Vem, Senhor, que o Senhor possa passar em revista o nosso coração e que o Senhor possa nos lavar, nos limpar, nos santificar para a glória do teu nome. Encha-nos com teu Espírito Santo, capacita-nos para este tempo tão especial. Colocamos diante de ti nossa família, nossa casa, a vida de cada irmão, cada um que está conosco ao vivo agora. Aqueles que entrarão depois, que sejam todos abençoados, fortalecidos no Senhor. Lava-nos com o sangue de Jesus. Dá-nos um coração puro para poder levantar mãos santas diante de ti em favor do nosso país. Visita cada lar com tua paz, teu amor, tua presença, tua graça, tua cura. Visita cada lar. E nós oramos, ó Senhor, para que o Senhor traga o teu suprimento. Suprimento financeiro, suprimento nas emoções, o suprimento nos relacionamentos, no perdão, na paz. O suprimento do Senhor em todas as áreas. E abençoe cada lar, para que não falte tua presença. Senhor, liberta os oprimidos, aqueles, ó Deus, que estão presos aos vícios, ao pecado, ao álcool, à droga, à promiscuidade. Ó Deus, a pornografia, as ideologias contrárias à tua palavra, liberta nossos queridos. Traz a tua luz, a tua verdade, a cada lar, a cada coração, para a glória do teu nome. Pai, que o Senhor possa trazer a cura para os enfermos. Visita os enfermos nesta hora, em todos os lugares do mundo, em todos os hospitais, em todos os CTIs. Visita, ó Deus, trazendo cura plena. E que saibam que foi o Senhor quem os tocou. Pois o Senhor é onipresente, onipotente. Tu és Jeová, Jireh. Ó Espírito Santo, Espírito de vida, de cura. Visita os enfermos em todos os leitos de dor e de enfermidade. Cura, e que o Senhor possa trazer a tua salvação aos seus corações. Saibam que foi o Senhor que os tocou, e sejam curados espiritualmente. Nós abençoamos e trazemos do céu a tua bênção à terra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Cheio de foguetes aí, estão comemorando algo, mas nós estamos comemorando a vitória do Senhor. A glória do Senhor sobre nosso país, sobre sua vida, sobre cada um de nós, a presença do Senhor. Muito bem, que cada um então possa dar o seu like, se inscrever no canal, chamar outros para virem orar conosco. Vamos aumentar este número de guerreiros orando e buscando ao Senhor. Eu sei que não é fácil, mas é muito importante irmos até o fim, buscando ao Senhor em primeiro lugar. Bem, não deixe de dar o seu like, de se inscrever e de ser mantenedor dos Gideões, 24 horas diante do Senhor. Esse encontro é um verdadeiro milagre de Deus, um milagre que nós acompanhamos e vemos como Deus é bom, como o Senhor suple, como o Senhor cumpre o seu propósito. E Deus tem usado você, suas orações, a sua presença conosco. Deus escolheu você, Deus nos escolheu para escrevermos a história da igreja nesse tempo e irmos até os confins da terra. Ah, estamos felizes de ver o Timor-Leste, vai ser mais uma nação recebendo as torres de oração e os Gideões. Vamos então a nossa leitura, Cláudia, querida, colocando aí os textos, hoje Lucas capítulo 23 e o 24. Vamos então ler a palavra de Deus, Jesus perante Pilatos. Vamos ver? Diz assim, Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos e ali passaram a acusá-lo, dizendo, Não vejo neste homem crime nenhum. Insistiram, porém, cada vez mais, dizendo, Ele alvoroce o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remiteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou com desprezo. E escarnecendo dele, fez-lhe vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Verso 13 Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, lhes disse Apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tão pouco Herodes, pois Nolo tornou-o a enviar. É, pois, claro, que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava Fora com este! Solta-nos, Barrabás! Barrabás! Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam Crucifica-o! Crucifica-o! Então, pela terceira vez, lhes perguntou Que mal fez ele? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então, Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa de sedição e do homicídio A quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou a vontade deles. Vamos parar aqui um pouquinho. Você viu que Jesus, a presença de Jesus, ela é tão poderosa, ela é tão transformadora Que até dois homens ímpios, Pilatos e Herodes, se reconciliaram Pelo simples fato de estarem observando ou de estarem julgando Jesus. Jesus, Jesus, quando Jesus entra em qualquer ambiente, ele transforma. Quando Jesus passa por qualquer situação, tem de haver alguma coisa acontecendo. Jesus trouxe a reconciliação de Herodes e Pilatos. Mas Pilatos não conseguiu defender Jesus e o povo gritou, crucificam, crucificam. Verso 26 E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, Puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Verso 27 Seguiam numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá Bem-aventuradas as estéreis que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes Cai sobre nós E aos volteiros Cobri-nos Porque se ao lenho verde fazem isto Que será no lenho seco? E também eram levados outros dois Que eram malfeitores Para serem executados com ele Peço 33 Quando chegaram ao lugar chamado Calvário Ali o crucificaram Bem como aos malfeitores Um à direita, outro à esquerda Contudo, Jesus dizia Pai, perdoa-lhes Porque não sabem o que fazem Então, repartindo as vestes dele Lançaram sortes O povo estava ali E a tudo observava Também as autoridades zombavam e diziam Salvou os outros? A si mesmo se salve Se é de fato Cristo de Deus O escolhido Igualmente os soldados O escarneciam E aproximando-se Trouxeram-lhe vinagre Dizendo Se tu és o rei dos judeus Salva-te a ti mesmo Também sobre ele Estava esta epígrafe Com letras gregas Romanas E hebraicas Este É o rei dos judeus Um dos malfeitores Crucificado Blasfemava contra ele Dizendo Não és tu, Cristo Salva-te a ti mesmo E a nós também Respondendo-lhe Porém o outro Repreendeu Dizendo Nem ao menos Temes a Deus Estando sob a mesma sentença Nós Na verdade Com justiça Porque recebemos O castigo Que os nossos atos Merecem Mas este Nenhum mal fez E acrescentou Jesus Lembra-te de mim Quando vieres No teu reino Jesus Lhe respondeu Em verdade Te digo Que hoje Estarás comigo No paraíso Verso 44 Já era quase A hora sexta E escurecendo-se O sol Houve trevas Sobre toda a terra Até a hora nona E rasgou-se Pelo meio véu Do santuário Então Jesus Clamou Em alta voz Pai Nas tuas mãos Entrego Meu espírito E dito isto E dito isto Expirou Vendo o centurião O que tinha acontecido Deu glória a Deus Dizendo Verdadeiramente Este homem Era justo E todas as multidões Reunidas Para este espetáculo Vendo o que havia acontecido Retiraram-se A lamentar Batendo nos peitos Entretanto Todos os conhecidos De Jesus E as mulheres Que o tinham seguido Desde a Galileia Permaneceram A contemplar De longe Estas coisas Verso 50 E eis que um certo homem Chamado José Membro do Sinédrio Homem bom E justo Que não tinha concordado Com o desígnio E a ação Dos outros Natural de Arimateia Cidade dos judeus E que esperava O reino de Deus Tendo procurado A Pilatos Pediu-lhe O corpo De Jesus E tirando Do madeiro Envolveu Num lençol De linho E o depositou Num túmulo Aberto Em rocha Onde ainda Ninguém Havia sido Sepultado Era o dia Da preparação E começava O sábado As mulheres Que tinham vindo Da Galileia Com Jesus Seguindo Viram Túmulo E como o corpo Fora ali Depositado Então se retiraram Para preparar Aromas E bálsamos E no sábado Descansaram Segundo O mandamento Bem Este foi o capítulo 23 de Lucas Que lançamos Sobre os céus Do Brasil Toda palavra Que lemos Até hoje Desde Gênesis Os 39 Livros Do Antigo Testamento As profecias Sobre Jesus O Salmo 22 Que falava De Jesus Ali na cruz De Mostrando Que o Senhor Teria As mãos E seus pés Transpassados Pelos cravos Que as suas vestes Seriam Repartidas Lançariam Sortes Sobre a sua Túnica Sobre Jesus Cumpria-se Toda a profecia Isaías 53 Ali estava Dizendo que ele foi Moído Pelas nossas Iniquidades Ele foi Transpassado Pelas nossas Transgressões O castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele E pelas suas Pisaduras Fomos Sarados O véu do templo Se rasgou De alto Abaixo Abrindo o caminho Para o santo Dos santos Abrindo o caminho Para a arca Da aliança Para o lugar Onde só o sumo Sacerdote Podia entrar Uma vez por ano Para buscar o perdão Para toda a nação Agora este caminho Estava aberto O véu se rasgou Houve o terremoto Jesus foi Colocado No túmulo Lençóis de linho Envolvia o seu corpo Um lenço Sobre o seu rosto E ele foi colocado Num túmulo novo Cavado na rocha Sim O corpo de Jesus Não poderia estar Lançado No meio de mortos Ou em túmulos Onde muitos mortos Ali estivessem Mas era um túmulo novo Cavado na rocha Porque o corpo Porque o corpo de Jesus Era santo Não podia ter o contato Com a morte Com outros mortos Como diz Isaías 53 Designaram-lhe a sepultura Entre os perversos Mas com o rico Esteve na sua morte Jesus Jesus seria lançado Numa vala comum Junto com aqueles Dois Salteadores Mas Ele foi colocado Num túmulo novo Cavado na rocha Para que se atestasse A ressurreição Do Senhor Lançamos Sobre o Brasil Este capítulo Que fala Sobre a morte De Jesus Sua morte Vicária Que traz Perdão Para os nossos Pecados E vida nova Que o Brasil Experimente Que a igreja Do Senhor Experimente Grande avivamento E a nação Brasileira Experimente A cura A libertação A salvação Que há em Jesus E no seu sangue Derramado No Calvário Capítulo 24 A ressurreição De Jesus Mas No primeiro Dia da semana Alta madrugada Foram elas Ao túmulo Levando os aromas Que haviam preparado E encontraram A pedra Removida Do sepulcro Mas ao entrarem Não acharam O corpo Do Senhor Jesus Aconteceu Que perplexas A esse respeito Apareceram-lhe Dois varões Com vestes Resplandecentes Estando elas Possuídas De temor Baixando os olhos Para o chão Eles lhes falaram Por que buscais Entre os mortos Ao que vive Ele não está aqui Mas ressuscitou Lembrai-vos De como vos preveniu Estando ainda Na Galileia Quando disse Importa que o filho Do homem Seja entregue Nas mãos De pecadores E seja crucificado E ressuscite Ao terceiro dia Então Se lembraram Das suas palavras E voltando Do túmulo Anunciaram Todas essas coisas Aos onze E a todos Os mais Que com eles Estavam Eram Maria Madalena Joana E Maria Mãe de Tiago Também as demais Que estavam com elas Confirmaram Estas coisas Aos apóstolos Tais palavras Lhes pareciam Como um delírio E não acreditaram Nelas Pedro porém Levantando-se Correu ao sepulcro E abaixando-se Nada mais viu Senão os lençóis De linho E retirou-se Para casa Maravilhado Com o que havia Acontecido Verso 13 Naquele mesmo dia Dois deles Estavam de caminho Para uma aldeia Chamada Emaus Distante de Jerusalém Sessenta estádios Iam conversando A respeito De todas as coisas Sucedidas Aconteceu Que enquanto Conversavam E discutiam O próprio Jesus Se aproximou E ia com eles Os seus olhos Porém Estavam como que Impedidos De o reconhecer Então Lhes perguntou Jesus Que é isso Que vos preocupa E de que Ir destratando À medida Que caminhais E eles pararam Entristecidos Um porém Chamado Cleopas Respondeu Dizendo És o único Porventura Que tendo estado Em Jerusalém Ignoras as ocorrências Desses últimos dias Ele lhes perguntou Quais E explicaram O que aconteceu A Jesus O Nazareno Que era varão Profeta Poderoso Em obras E palavras Diante de Deus E de todo o povo E como os principais Sacerdotes E as nossas autoridades O entregaram Para ser condenado À morte E o crucificaram Ora Nós esperávamos Que fosse ele Quem havia De redimir A Israel Mas depois De tudo isto Já este O terceiro dia Desde que Tais coisas Sucederam É verdade Também Que algumas Mulheres Das que conosco Estavam Nos surpreenderam Tendo ido De madrugada Ao túmulo E não achando O corpo De Jesus Voltaram Dizendo Terem tido Uma visão De anjos Os quais Afirmam Que ele vive De fato Alguns dos nossos Foram ao sepulcro E verificaram A exatidão Do que disseram As mulheres Mas não O viram Então Lhes disse Jesus Ó Nécios E tardos De coração Para crer Tudo Que os profetas Disseram Porventura Não convinha Que o Cristo Padecesse E entrasse Na sua glória E começando Por Moisés Discorrendo Por todos Os profetas Expunha-lhes O que a seu respeito Constava Em toda Escritura Quando se aproximavam Da aldeia Para onde iam Fez ele menção De passar adiante Mas eles O constrangeram Dizendo Fica conosco Porque já é tarde O dia já declina E entrou Para ficar com eles E aconteceu Que quando estavam À mesa Tomando ele o pão Abençoou E tendo partido Lhes deu Então Se lhes abriram Os olhos E o reconheceram Mas ele Desapareceu Da presença deles E disseram Um ao outro Porventura Não nos ardia O coração Quando ele Pelo caminho Nos falava Quando nos expunha As escrituras E na mesma hora Levantando-se Voltaram Para Jerusalém Onde acharam Reunidos Os onze E outros Com eles Os quais Diziam O senhor Ressuscitou E já apareceu A Simão Então os dois Contaram Que eles Aconteceram No caminho E como Fora por eles Reconhecido No partir No partir do pão Há um hino Há um hino que diz Sim Falavam 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 ainda Estas coisas Verificai Verificai Na presença Na presença deles A seguir Jesus lhes disse São estas as palavras Que eu vos falei Estando ainda convosco Importava se cumprisse Tudo o que de mim Está escrito Na lei de Moisés Nos profetas E nos salmos Então lhes abriu O entendimento Para compreenderem As escrituras E lhes disse Assim está escrito Que o Cristo Havia de padecer E ressuscitar Dentre os mortos No terceiro dia E que em seu nome Se pregasse Arrependimento Para a remissão Dos pecados A todas as nações Começando Por Jerusalém Vós Sois testemunhas Dessas coisas Eis quem viu Sobre vós A promessa De meu pai Permanecei Pois na cidade Até que do alto Sejais revestidos De poder Então Os levou Para a Betânia E erguendo as mãos Os abençoou Aconteceu Que enquanto Os abençoava Ia se retirando Deles Sendo elevado Ao céu Para o céu Então eles Adorando Voltaram Para Jerusalém Tomados Tomados De grande Júpilo E estavam Sempre no templo Louvando A Deus Que coisa linda Assim termina O capítulo 24 De Lucas E todo o evangelho De Lucas Com a ressurreição De Jesus E a sua Ascensão Aos céus Jesus Jesus venceu A morte Jesus venceu O pecado Jesus venceu Satanás Jesus venceu Todos os nossos Inimigos Jesus Acendeu Aos céus Ascentou-se A direita Da majestade De Deus E de lá Intercede Por nós Jesus O nosso Salvador A ele Toda glória Honra E louvor Sabemos que Porque Jesus Ressuscitou Nós Ressuscitaremos Aquele corpo Glorioso Que entrava Com as portas Fechadas Nós teremos Um corpo Semelhante Semelhante Ao do Senhor Igual Jesus Nós seremos Porque Haveremos de vê-lo Tal qual ele é Está lá em 1 João 3 De 1 a 3 Como ele é Um dia Eu serei Como ele é Um dia Eu verei Igual a Cristo Eu Vou Ser Sim Nós seremos Como Jesus Ressuscitaremos Em glória Com ele A ele Seja todo louvor Toda majestade Toda adoração E lançamos Sobre os céus Do Brasil A verdade Da ressurreição De Cristo A vitória Do Senhor Sobre o mal A vitória Do Senhor Sobre todas As potestades Malignas Que querem agir Sobre o Brasil Que tem agido Na política E em tantas áreas Nós trazemos Nós trazemos o fogo Da palavra de Deus Para destruir Toda mentira Para destruir Todas as hostes Malignas E entronizar Jesus Yeshua Ramashia Jesus o Cristo Jesus o Messias Rei dos reis Senhor dos senhores Senhor do Brasil Senhor da nossa pátria E nesta hora Nós vamos orar Pelo Brasil Ah que coisa maravilhosa Podemos ter um Deus Tão grande Tão maravilhoso Que venceu Todos os nossos inimigos E nos dá vitória Pelo seu nome Vamos orar Que você tome A bandeira do Brasil O mapa do Brasil Ou ponha sua mão Sobre o seu peito Como brasileiro Para orarmos Pelo Brasil Trazemos as bênçãos Do Senhor Sobre a nossa pátria Não se esqueça De dar o seu like Não se esqueça De se inscrever No nosso canal Chamar outros Para estarem conosco Orando Clamando E tendo vitórias No nosso país Vamos orar então Pelo Brasil Agora Feche seus olhos Tome a bandeira O mapa A mão no peito E vamos orar ao Senhor Pai Aqui estamos Com nossos irmãos Aqui estamos Com irmãos De tantos lugares De tantas cidades Ó Deus Trazendo a Ti O nosso coração Trazendo a Ti A nossa petição Pelo Brasil Nós oramos Para que o Senhor Possa derramar O Teu poder Para que o Senhor Possa trazer A Tua glória Sobre o Brasil Para que o Senhor Possa usar-nos O Teu plano Maravilhoso Para o Brasil Se cumpra E perdão E perdão Por isso Por isso Nós nos identificamos Ó Deus Com os pecados Da nação Assim como Esdras Nemias E Daniel Nós oramos Nos unindo Nos identificando Com os pecados Da nação Para que se cumpra A Tua palavra Que diz Em 2ª crônica 714 Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face E se converter Dos seus maus caminhos Eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Ó Senhor Nós trazemos a Ti Todo o peso Todo esse fardo De pecados Ó Deus Toda mentira Toda promiscuidade Toda perversidade Toda mentira Toda calúnia Ó Deus Toda manipulação Na comunicação No Brasil Ó Deus Toda injustiça Social Toda mentira Toda injustiça Com relação A nossa Constituição Ó Deus Perdoa Perdoa os roubos Perdoa os crimes Perdoa a violência Perdoa o satanismo Perdoa Ó Deus A idolatria Perdoa as feitiçarias Perdoa Pessoas Ó Deus Que tem usado De magia negra E de coisas Tão sujas Tão terríveis Contra a nação brasileira Perdoa 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 Seja sobre o nosso país Livra Perdoa o poder judiciário O teu reino Em nome do Senhor Não prevaleça Seja que o Brasil Seja quebrado todo o arco de bronze Seja despedaçado todo o poder das trevas E seja levantado o teu nome e o teu reino para sempre Que o Brasil Que o Brasil seja uma nação cristã Que o mundo saiba que o Senhor interveio na história do Brasil Que o Senhor está intervindo em nossa história Que o Senhor ouve a oração de teu povo E o Senhor E o Senhor opera Seja teus sinais Na nossa história No nosso governo No nosso país Dá-nos uma economia forte Que o Brasil Desponte como grande potência nesse tempo Pelo teu poder Toda oposição ao Senhor Ao teu reino Caia por terra Nós oramos para que o Senhor abra os olhos Dos cristãos no Brasil Para que possam, ó Deus Juntar contigo Possam haver a unidade Entre os cristãos Neste tempo Para defender a fé cristã A família Os princípios da moral Os princípios éticos Para a glória do teu nome Traz, ó Deus Um poderoso avivamento Sobre a tua igreja E dá-nos unidade Para a glória do teu nome Abençoe o nosso presidente Com saúde Proteção Tua presença Tua benção Que ele possa, ó Deus Estar guardado por ti Que o Senhor lhe dê sabedoria Nas palavras Nas atitudes Nos decretos E tudo que fizer Possa prosperar Tudo que o inimigo Intentar Possa fracassar E que o Senhor Seja exaltado A ti toda glória Honra e louvor Em nome de Jesus Amém Amém E amém Glória a Deus Como é bom orar Como é bom crer Neste Deus Tão maravilhoso Tão fiel Tão poderoso O nosso Deus Gente Muito obrigada De estarmos juntos De vocês estarem Vindo conosco aí Neste propósito Neste compromisso Pelo Brasil A vitória do Senhor É certa Aleluia Deus os abençoe Tenha uma boa noite Se Deus quiser Amanhã estaremos aqui Com a nossa live Proclamando a glória Do Senhor Recebam Nosso beijo Nosso abraço Nosso coração aberto Cheio de amor Por vocês E de gratidão Deus os abençoe Shalom Até amanhã Se Deus quiser Tchau